Ele tá no celular ou tá bêbado? Futo de anai, ele tá... não tá andando maçugo não. Eu não sei falar zigue-zague, eu falei maçugo de anai, né? Tá, eu chamei a polícia pra essa vagon branca da frente aí, galera, ó. A via de 60 por hora, o cara tá... agora ele tá 45 por hora, ó. Segurando, tá cúndero, tá um trânsito, uma fila imensa atrás de mim aqui, ó. Porque o cara tá segurando o trânsito. Andando em zigue-zague ou tá mexendo no celular ou tá bêbado? Aí eu liguei pra polícia, acionando a polícia porque ele tá atrapalhando o trânsito, a via pública. Não pode. Poxa, galera, eu sou um youtuber burro. Falido. Eu devia ter gravado, mostrando eu falando com a polícia. Eu liguei de novo. Agora ele tá andando a 60 por hora, que é o limite da via, tá? Só que ele tá fazendo muito zigue-zague, ó, ó. Ele tá indo pra faixa, beirando a faixa da direita. Aí de repente ele vem beirar a faixa da esquerda agora, ó. Tá vendo, ó. Tá vindo pra faixa da esquerda. Esse cara ou tá bêbado, ele realmente tá mexendo no celular. Eu liguei agora, foi o mesmo policial que atendeu. Eu falei, ó, 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 não sei se a GoPro conseguiu captar aí, maluco, comeu uma faixa braba. Polícia vai enquadrar ele. Já falei certinho onde nós estamos aqui, a altura que nós estamos. Ele falou, não, 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 já tô mandando a viatura. Deve tá bêbado, vai causar acidente. Eu não fico quieto, não, sabe? Eu denuncio mesmo, porque isso é perigoso. Eu trabalho no trânsito, pô, colocando minha vida em risco. Agora há pouco ele ficou meia hora segurando o trânsito. Tá uma fila imensa atrás. Agora ele começou a andar, mas tá andando em zigue-zague, ó lá, ó, comendo faixa. Ó lá, ó. É muita irresponsabilidade, mano. É muita irresponsabilidade. Aí o policial já, ó, moreno, só, moreno, só, lá, ó. Faixa da esquerda. Vai levar esse vídeo na polícia. Eu consegui ver metade da placa dele, os números. O Comakai, né, o detalhadozinho lá, que é a região, eu não consegui ver. Era o Kuroko Kiewicz. Ah, mano, olha lá, ó. Mó zigue-zague brabo. Aí eu falei pro policial dessa vez, né, que aí saiu mais carro, tinha mais carro entre nós, né. Desceram, porque perderam a paciência. Aí eu consegui me aproximar e ver que era o Kuroko Kiewicz. Aí eu liguei pro policial falando, né, ó. Consegui ver que é uma Hi-Ace branca. 6691. Só que o Comakai eu não consegui ver. Se é Toyohashi, se é Mikawa. Se é Hamamatsu, o que que é, entendeu? Se esse cara do carro preto sair agora pra esquerda, que parece que ele tá querendo sair também. Tá todo mundo sem paciência, irmão. Esse maluco tá com uma fila imensa atrás de mim. Gigantesca. Daqui a pouquinho vai abrir duas pistas, eu me livro dele. Mas a preocupação é se merda causar algum acidente aí, né. Aqui no Japão é brabo, véi. Ontem teve o caso de uma carreta que o cara não tava embriagado. Sei lá se tava, né. Mas pela reportagem parece que não tava. O cara, o farol fechou. O cara ao invés de pisar no freio pisou no acelerador. Fez strike em 20 carros com uma carreta. Lá no centro de Comak. Tá maluco, véi. Aqui no Japão o trânsito é muito perigoso, véi. Mas eu vou ver se eu gravo um vídeo aí depois contando se aconteceu alguma novidade. Segue o vídeo aí. Ele tá bêbado, mano. Quero chegar mais perto agora pra ver como a caia da placa dele. Tô conseguindo enxergar, véi. Paricomac 400. Uá. Paricomac 400. Uá. Deixa eu ligar lá, vou pôr isso. É queimitai. Ah, desculpem. Saki, denou kaketa,けど, raiz no ponto, né. É queimitai. É queimitai. É queimitai. Então, eu tenho um celular que está usando um tablet, um celular que está usando. Então, eu tenho um celular que está usando um celular. Então, eu tenho um celular que está sendo mais rápida e a velocidade é 40km. Eu tenho um celular muito frio, 23-5000. É só isso, é só isso Abo não é isso Obrigado, né? Obrigado, hein? Galera, na moral Eu acho que eu não sei se na imagem Deu pra ver aí Os vidros da van dele Tava todo embaçado E ele com o celular em cima do volante Pelo que eu vi na lateral, aqui na janela, né? Na hora que eu passei por ele Eu olhei, ele tava com o celular Esses Macs, sabe? Essas telas maiores, assim, parecia um tablet Aqui no Japão tem muito O japonês hentai doente da cabeça, sabe? Não digo nada se ele não tá fazendo Aquele Aquela coisa de se tocar, sabe? Sozinho Os vidros do carro tudo embaçado, irmão O japonês doente da cabeça Atrapalhando a vida de meio mundo E segurou uma fila imensa atrás, cara Tem muito japonês doente, velho Louco da cabeça Aí eu liguei a terceira vez Aí gravou, né? Tava gravando Liguei a terceira vez e falei a placa completa Do cidadão O policial lá O policial já me reconheceu de novo Moreno Sam, tal E falou que vai Vai abordar esse cidadão aí Perigoso Tá de brincadeira, velho Para numa conveniência Vai pra sua casa Fica numa rodovia Fazendo esse tipo de Causando esse tipo de Situação aí Complicado, né? É mole, não Atrasou Brincando, brincando Vou olhar aqui no horário Do destino 20 minutos Atrasou minha vida Aumentou o tempo de chegada Em 20 minutos Complicado, né? Estamos passando aqui Se eu não me engano É pela cidade de Kosai Shizuoka Tô subindo pra Tiba E é Tem que subir Ou na No gate de Hamamatsu Ou Iwata Quando é pra subir lá pra Tóquio Lá pra cima Hoje eu acho que eu vou tentar Subir em Iwata Ali E é isso aí, velho Então, é Tem que ter responsabilidade No trânsito, viu, galera Não é que eu quero Sou melhor Quero dar sermão em ninguém, não Mas a gente tem que ter Responsabilidade Certo? Tem bastante vídeo no canal Eu vou colocar no canto direito Da tela Um playlist É porque que esse cara Tá pisando no freio No meio da pista, velho Do nada Outro pé de breque Não sabe dirigir Caminhão largo aí Tá vendo Excesso lateral O cara anda com escolta, velho Bem sinalizado, né, velho Pra não ter problema mesmo A vorvona puxando Bonita a frente dela, hein Ou Cheio de LED As pessoas não sabem dirigir Tá ligado? Sai pra rodovia Aí, ó Sai pra rodovia Pra fazer Merda Juntando o pé no freio Do nada Sai pra esquerda E entra pra direita Bruscamente Na frente de um caminhão De brincadeira Viu, mano 2 milímetros Desse lá É uma mulherzinha Dirigindo igual minha avó Em cima do volante Eu já fiz vídeo Sobre posicionamento O pessoal acha Que se você ficar Em cima do volante Você vai estar Mais seguro, né Causa essa sensação Pra quem é barbeiro Passa pela esquerda, não Nossa, vai passar O caminhão do Papai Noel Aqui do lado, ó Nossa, que não vai dar Pra vocês verem a frente Tanto de LED piscando Que tem, véi Parece um treinão Do Papai Noel O caminhão do Malá Atrás também tem LED piscando Se liga no caminhão Do Papai Noel Eita Um vídeo aí no escuro Sem muita coisa Pra vocês verem Além dos prédios No No Lodinco Horizonte Um vídeo não tão muito longo Talvez tenha ficado Com menos de 10 minutos Mas espero que vocês Tenham entendido Mas é Vários perrengues Diariamente Mas a gente vai vivendo Vai levando a vida Ah, Yudi Teu canal se tornou Um canal policial Vé Você não assiste ratinho Lá e não gosta, véi Eu nem sei se tem ratinho Ainda O que é que tem agora? Cidade Alerta? O que é que passa aí no Brasil Que vocês curtem assistir? Mas é isso aí, véi É a vingança Quem chamou a polícia Hoje Fui eu, cara Chamei a polícia Com o japonês Hentai Loucão E o título do vídeo Vai ser isso Pra chamar a atenção de novo Porque daí eu aproveito O hype dos outros vídeos Lá da polícia E continuo com o canal policial Você no Japão Canal policial Uh Ó, não leve a mal, né galera É que aconteceu Foi inevitável Eu sou youtuber Liguei a câmera E filmei pra vocês Mas tem Muita coisa boa Que acontece no meu dia 90% Rapaz 90% Mais de 90% Que isso É coisa boa Beleza, então galera Fiquem com Deus Até um próximo vídeo Aqui neste mesmo canal Que é você Na escuridão do Japão Beijos Abraços Tchau